E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Realme C35. A dica é sobre como você ativar e desativar o corretor ortográfico do seu smartphone. O corretor ortográfico faz o seguinte, vou clicar aqui para cima, vou aqui no WhatsApp, aqui um grupo de testes e vou escrever aqui algumas palavras. Você tem aqui nele, nesse teclado padrão desse smartphone, um corretor e o corretor trabalha de duas formas. Tem ali a palavra ortográfico que tem acento nesse exemplo que eu trouxe aqui em cima e quando eu vou escrever ortográfico, olha o que ele faz ali. Aqui, ortográfico, estou escrevendo. Ele já traz uma linha de sugestão. Eu consigo desabilitar essa linha de sugestão, assim também como desativar o corretor propriamente dito. Porque com o corretor, o que ele vai fazer, ele sempre vai entender o que eu estou digitando e já vai corrigir. Então, ortográfico, ali está escrito, gráfico e aí eu clico em Enter e pronto, ele já mudou ali o que eu estava escrevendo. Vou escrever a palavra RÁPIDAS. Aqui, RÁPIDAS e ele tem ali também uma questão que tem um acento na letra A. Então, quando eu vou escrever rapidamente, RÁPIDAS e dar um Enter, ele já corrige. Só que o corretor, por vezes, o que ele corrige não é bem o que você queria escrever. Isso também pode acontecer. Então, aqui, nesse vídeo, você vai conferir como você ativa e desativa essas opções. Nesse teclado, você vai clicar aqui na engrenagem e aqui na engrenagem você tem algumas opções. Você vai vir agora em correção de texto. Aqui em correção de texto, você tem umas opções importantes. Lembrando que, na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, você vai encontrar uma playlist bem interessante com outras dicas, truques e recursos desse celular da Realme. Com certeza, ao visitar essa playlist, você vai aprender muito. Então, não perca tempo. Acabou esse vídeo, corre lá e escolhe outros vídeos para assistir. Beleza. Chegou aqui, olha o que eu tenho. Mostrar a linha de sugestões. Se eu deixar desativada, aquela linha que aparecia na parte de cima não vai aparecer. Se você sentiu falta da sua, é aqui. Então, você ativa e ela vai aparecer. Sugerir a palavra seguinte. Você desabilitou, ele desabilita aqui embaixo. Ou eu posso só desabilitar essa também. Aí, bloquear palavras ofensivas, não preciso mexer. E é aqui nessa parte, correção automática. Corrigir palavras ao digitar. Se eu deixar assim, ele não vai mais corrigir enquanto eu estiver digitando. E se o seu não estava corrigindo, provavelmente essa chavinha estava desativada. Você ativa e pronto. Eu vou deixar desativada só para mostrar que a mesma palavra agora ele não vai corrigir. Ele não vai corrigir mais a palavra ortográfico. Então, vou digitar ortográfico e vou apertar em Enter. E ele não vai mais corrigir. Não corrigiu para mim porque o corretor está desativado e você poderia ativar a qualquer momento. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.